Oi, oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe e eu estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês Mais um vídeo de família e pessoal, oi irmã Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi pai Oi galera, tudo bem com vocês? Aqui, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo, está tudo bem E estamos aqui para trazer mais um vídeo aqui do Pig, jogando aqui Roblox em família Aí galera, espero que gostem aí, vamos ver quem que caiu o Pig Bom, meu irmão, ele falou aí que a minha mãe foi selecionada como Pig, pessoal E aí Matheus, você está tranquilo aí, irmão? Ah, o que você está fazendo? Cadê meu irmão? Meu irmão está lá em cima? Ah, meu irmão desmontou ali Aí pessoal, graças a Deus estamos aqui novamente, pessoal Aí galera, vamos embora, se inscreve no canal, compartilha com os amigos Aqui mais um jogo de Roblox em família aqui Ô Pig, o pai está um, está Pig, pai está Pig, mãe também Não, quer dizer, mãe está Pig Ô pai, você é uma pessoa que tem que escapar da mãe Eu tenho que escapar do Pig, pre-Pig Então galera, família Roblox, Pig Claro que o Pig é um jogo bom para se jogar, é lógico Eu tenho medo da mãe também, estou com muito medo dela pegar eu, hein Porque ela é Pig, ela é Pig A mãe passou na cozinha? Lembrando galera, que ela está com fome, ela foi na cozinha E aproveita que ela está com fome, que ela foi na cozinha E vamos lá pegar a chave Ah, ô pai, você acha que ela foi para comer lá ou foi para procurar por nós? Eu acho que é para comer, né Porque ela não estaria indo na cozinha à toa, né Não, não, não estaria não Até porque eu não vou para a cozinha, viu, pre-Pig Não vai? E se for para procurar, eu vou procurar no lugar que eu gosto mais de ficar Fala aí, pai, qual o lugar é então de localização mesmo? Não é no banheiro, hein Ah, não é no banheiro, não? É no banheiro Fala, mano Falou que não é no banheiro, mano Então não é para ir para lá, mano? Aí, galera, jogando Roblox em família aqui no PIG O pai está um, o Felipe está um, o Priscila está um, o Matheus está um Aqui no PIG em família É isso aí, pessoal Jogando Roblox em família aí, pessoal O PIG é um jogo muito difícil Eu quase encostei na mãe, honey E eu vi a mãe, hein Eu vi a mãe Você tem que falar para ela O quê? O que eu tenho que falar? Vem a PIG, vem a PIG, quero ouvir você Me pegar, eu sou rápido Você não pega Vem a PIG, vem a PIG Porque você tinha pegado Eu estava tentando pegar um martelo, pai Mas, enfim, não deu tempo Não vai, não vai, pai Sobe lá em cima Socorro Sobe lá em cima E desce aquele negocinho Daquele buraquinho ali, ó Aquele buraquinho é esse mesmo Vai reto, vai reto Esse mesmo Agacha, agacha, pai Aí, pai Aê Pai, agora foge, pai Continua Vai, esse lado aí, pai Aqui está o martelo Pode pegar Pega o martelo, pai O martelo Isso aí É, é só pegar o martelo mesmo Que é ele que vai abrir a barricada A barricada lá Aí, já está com o martelo, pai Ó, cuidado, 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 pai Aí, ó Ah, ah Onde que eu tenho que ir com o martelo? Cuidado, cuidado A mãe está andando, hein? Está andando Ela está onde? Eu não sei Eu acho que ela está na cozinha Eu acho que o pai está ativo O pai está bom Eu acho que a mãe está na cozinha O que aconteceu com o pai está bom? Ô, pai Ô, pai Vai lá no meio Onde escapa da primeira entrada ali Do principal do jogo Do começo Vai lá e usa o martelo, pai Usa o martelo lá no começo do jogo É aquela porta que está fechada aí, ó Abre aí É, abre aí, pai Aí Eita, a mãe está ali, pai Ela está parada ali Cuidado Ó, pai O pai fechou Ó, pai fechou Ô, pai, foge A mãe está andando aí, pai Põe reto, pai Foge, foge, foge Foge, pai Amé 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 Quer falar alguma coisa aí, mãe? Ô, pai Eu sou sempre errada E lembre de céu Ai Quase Mas não foi dessa vez Não, não foi dessa vez aí Não foi dessa vez aí Não foi dessa vez aí Galera, vamos lá então Ela me pegou Mas foi difícil, né? Foi, foi difícil Ó, tem que esperar a intermissão lá 10 segundos então 10 segundos aqui Pra nós ver o que vai acontecer Na segunda jogabilidade Que é a primeira Ó, mas a mãe A mãe atacou A mãe atacou A mãe conseguiu, né, mãe? O que você achou, Felipe Da jogabilidade da sua mãe? Eu achei que a jogabilidade da mãe Foi muito bom Foi muito bom Foi muito bom, né, mãe? Olha lá, vamos ver Eu quero o começo de novo Porque agora eu vou jogar bem Eu vou jogar bem agora Vamos no primeiro Pra nós ver o que vai dar O outro do circo? Vamos mais uma vez Pra ver o que vai dar É, era pra ter falado, né, Matheus? Fica enrolando É E quem que vai ser Quem que vai ser pig agora? Vamos ver quem vai ser Vamos ver Vamos ver Aí, galera, agora Vai ser o momento Daquela friozinha na barriga Friozinho na barriga Olha lá Quem será que vai escapar? Quem vai ser? Quem vai ser? É, o meu irmão vai ser o pig Meu irmão vai ser o pig Dessa partida Que bom, né, que bom Porque ele tava querendo mesmo, né Pelo menos Tava, tava querendo Mata a vontade dele De ser pig Mas lembrando aí, Matheus Que eu não vou dar a moleza, não Eu vou fugir Entendeu? Eu vou fugir Olha lá, pessoal Lembrando aí Que a gente entra dentro da casa, né A gente vai lá Ô, pai tá Ô, pai vai fugir do Matheus É isso mesmo Ô, pai tá Ô, mãe Ô, mãe A mãe e pai E eu Ai Eu caí no chão Vamos caçar Vamos caçar Eu caí no chão Bati a cabeça Bati a cabeça As ferramentas necessárias Pra escapar A primeira É conhecida Chave verde Aqui A verde A vermelha Também Vamos lá Então O Matheus tá aí O Matheus tá on O Matheus tá longe O Matheus tá on O Matheus tá lá embaixo Olha lá o Matheus Acabou de spawnar no mapa Ele tá ali no meio Do onde spawnam O pigman Cuidado, mamã A mamã Ele tá aí Aê, Matheus Meu irmão É agora Um porquinho Meu irmão É agora Um porquinho Ó, pai Fala pro Matheus Fazer onk-nhonk Ó, eu vi um Matheus ali É? Eu vi um Matheus ali Eu vi um Você viu ele andando? A pig lá Tá, tá deixando a armadilha mesmo Tá deixando a armadilha mesmo E aí, pai Eu tô com a chave vermelha, pai Tô com a chave vermelha Tô vendo o Matheus Lá embaixo Tá vendo? Aqui, a chave vermelha Que tem que fazer aqui É isso mesmo Tô vendo que a gente Vai fugir aqui do Matheus Ah, esse negócio de atualização Apareceu na tela Vamos lá Vamos fugir aqui Vamos lá Aí, vamos lá Aí, peguei a tábua aqui Peguei a tábua aqui Ai, meu Deus Vai, mano Ah, Matheus tá vindo Matheus tá vindo Ai, meu Deus Ele tá vindo, Matheus Matheus tá vindo Ah, meu irmão Eu distraí ele aqui Ele me pegou Ah Fuja agora Que isso, que isso Eu distraí ele aqui Vai, fuja agora Tá, eu vou tentar fugir Vou tentar fugir Fugiu aí, que eu distraí ele Obrigado, obrigado, obrigado Pegou eu Ele pegou eu Pegou, você viu, mano? Mas eu distraí ele Nossa, mano A chave azul Ah, não A chave azul tá lá em cima Eu desci aqui embaixo A chave azul tá lá em cima Você deixou a chave lá Agora eu tenho que subir lá em cima E pegar a chave Vai ter que subir de novo Oi? A verde já? Eu já usei a verde já, mano Já usei Eu fui lá Eu fui lá e ajudei o Fê Servi de isca lá Matheus ainda Eu fui tentar distrair Olha lá, meu irmão tá lá em cima Ei, mano, cuidado, mano Cuidado, ele tá lá Olha lá Olha, eu tô com um negócio Tá? Eu sei onde que tem que usar, mano Tem que pegar a chave azul Pra abrir lá no quintal Aí pra eu usar esse daí A engrenagem Ah, ele caiu Vai, Matheus Você caiu, Matheus Tá bom, mano Ele tá colocando Como é que fala mesmo? Armadilha? Armadilha, é Armadilha? Ele tá ponhando as armadilhas Tome cuidado, mano Cuidado Aí, galera Paitaon Vai tá aqui Jogando o Pig Aqui com o Felipe Com o Matheus Com a Brasília Se inscreve no canal E compartilha com os amigos O vídeo aí, galera É isso mesmo Se inscreve no canal Compartilha com os seus amigos E, galera Vamos lá, né, galera Jogar Roblox em família, galera Isso aí E o Pig é bom pra jogar também O Pig é da hora Cuidado, mano Cuidado, mano E agora? A gente tem que fazer planejamento Porque o meu irmão Ele é bom nisso, hein Ele é bom Será? Sim Ele se jogou lá embaixo Eu acho que ele tá Ele tá lá esperando Amã Você duvida que ele tá na cozinha, mano? Vamos lá, então, mãe Eu acho que ele tá bem na cozinha Porque ele sabe Que se nasce pro lado ali, né Ué, que que é ali? Tem uma coisa ali no chão, mano Você tá vendo aquilo? O que que tem lá? O que que é isso? Ué Oxe Nunca vi uma coisa dessa antes, não Eita O que é isso aí? O que que é isso? Hã? Amã? Eu não entendi isso aqui, não Vamos fugir, mãe Vamos fugir, mãe O meu irmão tá aí É ele que distraiu você Ai, ai, ai Eu acho que ele põe o brinquedinho dele ali É, põe o brinquedo dele Ah, ah Meu irmão Meu irmão Aí, ó Olha lá, ele soltando aquele ali de novo, hein Ah, mas socorro, babá Socorro Ele tá aqui no quintal, mãe Ele tá aqui no quintal É, atrás da casinha Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou tentar fugir Ai Amã, eu consegui abrir o quintal, mãe Mas o problema É que ele tá lá agora, mãe Ele sabe agora Ele pegou o fim Ele tá lá no quintal, mãe Agora, aí que tal o problema Ele colocou a armadilha bem onde tem que colocar a engrenagem, mãe Aí Onde coloca a engrenagem Aí, galera A Matheus pegou Eu, pegou o Felipe Agora falta a Priscila E o Matheus tá fazendo as estratégias dele Tá Ele tá indo atrás A mãe tá indo pra cozinha Amã Tem que fazer uma comida pra ele se distrair, mãe Ai, pegou Tá aí Meu irmão pegou aí Ele pegou Então é, então é pig, então Então é pig, então Tudo bem na hora que eu fui especificar Ah, parabéns, mãe Parabéns, pai Parabéns, irmão É Pegou, pegou Galera, se inscreve no canal Vamos ver de novo Quem é que agora vai ser a pig É É isso aí Se inscreve no canal aí, né, pessoal Primeiro foi o A Priscila, né Que foi sorteada Depois a Meu irmão Pegou o Matheus ou pig E agora Quem será que vai ser o pig Espero que não fique repetindo também, né Ah, eu duvido que não repita Vamos lá Escolhe o mapa agora Escolhe o mapa O meu irmão vai querer o mapa da planta Do episódio 12 Então vai ser o 12 agora Qual o 12? O 12 é o último daí É o último É O 12 é o último Tá beleza Então, galera Ele quer o último Que é o mapa do Do episódio 12? Episódio 12 Vamos lá, então É Então vamos lá, né E aí, galera Vamos de novo ver quem é que agora vai ser o pig Porque lembrando que já foi a Priscila Já foi o Matheus Eu e o Felipe não fomos ainda o pig Então vamos lá Vai selecionar E vamos ver quem vai ser Ô pai Peraí É o pai mesmo Ô pai Pai vai ser pig, mano Pai vai ser pig, mano Pai tá on, pai tá pig Pai tá grandão, pig aqui O negócio vai pegar mesmo Esse aí é o senhor Batata, mano Senhor Batata Ainda bem que agora dessa vez não ficou Ele é roxo, mano Bugadão, né Não, não, não ficou bugado não, pai É uma pessoa Ô pai Você pensou em virar uma Batata roxa uma vez? Esse é o senhor Batata robótica Ele é roxo, hein Ó, ó Ele é robótico Ixi, tá mesmo Também Robótico, né Robótico Aí, galera Agora então Pai tá on, pai tá pig Vocês acham que pai vai pegar todo mundo aí? Ah, não Agora que eu lembrei Não pode encostar nessa máquina do senhor Batata Ele ataca também Ele também ataca? Ataca Então aí, galera Temos uma ajuda aqui A máquina do senhor Batata Ó lá, ele solta um poder ali, ó Que não pode encostar É meio que um poder amarelo Que ele vai soltando Se atacar na gente, a gente perde Nossa, então Então é uma dupla É o pai E o senhor Batata Aí, ó Eu achei alguém aqui, ó E eu achei o cartão verde Ixi, meu irmão Aí, peguei um aqui Peguei um aqui Quem? Peguei um aqui Quem se pegou? Não sei Mas esse é o Jorge Hã? Esse é o Jorge É o boneco da Peppa Do irmão da Peppa Aí, galera Se engane Esse daí não foi nada Esse não foi nada Pensei que tinha pegado alguém Aí, pessoal Meu pai, ele conseguiu atacar o Jorge Nossa Vamos lá, galera Vamos lá, galera Vamos lá Achei aqui a Priscila Vamos tentar rápido Aí Como ele atacou você? O pai conseguiu atacar você, mano Ela bugou Não, mano Nossa, mano Ela bugou Eu vi Ela bugou A mãe tinha ficado bugado É, bug Eu vi, ela ficou correndo Agora você vai ver Eu vou colocar Galera, vamos lá O Felipe tá aí O Felipe tá um O pai tá um O pai tá porco O pai tá um pig O pai tá muito porco hoje, pessoal Vocês querem ver aí, ó Vê aí, ó Jorge, sai daí Você tá me enganando Toda hora eu penso que você é uma pessoa É, toda hora Eu vou trazer uma maçã pro Jorge Eu vou levar uma maçã pra ele O Jorge tá me enganando, mano Jorge, eu vou levar uma maçã Ele tá me enganando Eu penso que é o Felipe Eu penso que é o Matheus E é o Jorge Vai lá, Jorge Ah, se levar uma maçã pro Jorge Ele ataca o pai Sério isso? Sim Ele tá indo aí, pai Então eu vou dar uma maçã pra ele, então Eu quero dar uma maçã pra ele atacar você? Olha lá Ele tá me dando bolada, mano Eu falei, eu falei Se der uma maçã pra ele, ataca mesmo, olha lá Vem de segundo parado, velho Eu não acredito que o Jorge tá... Ah, eu não acredito nisso Ai, a minha cabeça ficou repuxando aqui, mano Eu levei umas paulas na cabeça do Jorge Quer saber de uma coisa, pai? Somos porco O Jorge é um porco que não é porco perigoso Como assim não é do meu time? Ele não é do seu time, não Oh, cara A minha família tá me estranhando Tá estranhando o pai, mano É, ele tá achando que ele não é um porco, eu acho Tá, tá achando que ele não é, não Matheus, onde você é, Matheus? Não acredito que o senhor Batata me pegou Como assim? Eu devia ser o senhor Batata? Olha lá, o senhor Batata pegou o feio pra mim O senhor Batata pegou eu Olha lá, o Matheus saiu Ih, meu irmão O meu irmão saiu? Ah Aí, galera Aí, pra vocês verem É surpresa, pai Surpresa E é isso aí, galera Por hoje é só mesmo Amanhã a gente faz mais vídeo pra vocês Espero que esteja gostado aí Hoje eu escolhi o Mopig pra trazer Fica com Deus Que Deus abençoe vocês Que Deus abençoe suas famílias E muito obrigado por estar nos acompanhando Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Falou, gente Obrigado Deus abençoe você e sua família, pessoal Obrigado pela companhia Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Até amanhã Fica com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL